Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Muito obrigado pela audiência na live de ontem, grande live com Luiz Carlos Cacalo Silveira Martins. Espetacular, sensacional. Pessoal, obrigado pelo carinho, te inscreve aqui no canal, dá o like, dá o positivo. Vamos chegar a 210 mil inscritos aqui no canal, só depende de vocês, você, minha amiga, meu amigo, a melhor idade, criança, jovem, adolescente. O Farido ama vocês, o Farido adora muito vocês e é muito grato a vocês. KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte. KTO.com, onde a diversão acontece. Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil. Centauro tem no site o cupom FARID10, marrone, distribuidor de gás e água mineral, ZAPEI. Ah, ZAPEI está com licenciamento do carro atrasado, IPVA atrasado, multas pendentes. A ZAPEI paga para você, você parcela em 12 vezes no cartão de crédito, tem o cupom FARID25, ZAPEI extraordinária. ZAPEI, o Farido recomenda. Marquespan, a maior fabricante de pão francês do Brasil. Fabrica mais de 12 milhões de pães por dia. Marquespan, Marquespan é uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Flash Score, Flash Score é o aplicativo, ó, tudo de bom. Flash Score tem estatísticas, tem os jogos minuto a minuto, tem retrospecto. Meu Deus, o Flash Score é o aplicativo que você tem que ter. Você que é amante do futebol, que ama o futebol como o Farido, Flash Score. Aplicativo de graça, baixa, Flash Score. Gente, o Farido está muito feliz com os donos da bola. Esse programa é um fenômeno. Esse programa é um sucesso. Esse programa é sensacional. E eu estou muito feliz porque nós tivemos donos da bola estreando o novo perfil, os novos integrantes, né? Os novos integrantes. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje fechamos a semana, a primeira semana dos donos da bola. Uma semana agitadíssima, que teve o jogo do Co-irmão na quarta-feira, que vai ter Grenal agora, domingo. Ai, 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 tem Grenal lá no estádio deles. Ai, 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 ai. Então, repercussão mais repercussão. E em três dias de programa, eu estou feliz pra caramba. Eu tenho que dividir isso aqui com vocês. Eu sou muito grato à direção da Bandeirantes, à nossa diretora-geral Lisiane Russo, ao Luiz Rezende, diretor de jornalismo, a todos que estão lá na Bandeirantes, na direção, a toda a equipe da Rede Bandeirantes de rádio, TV, internet, redes sociais, enfim. Band News, AM, AM não tem mais, FM, bom, tudo. TV Band Show. Porque em três dias, nós invadimos um vestiário. Como assim invadir um vestiário? Sim, invadimos um vestiário. No segundo dia, o Farido estava no vestiário do Fluminense na palestra do Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira. O Farido, depois do jogo do co-irmão Fluminense, foi a pauta principal do Felipe Mello. Mas não foi o Farido, foi o programa. O Farido integra o programa, é um dos integrantes do programa. E eu tenho meu jeito, meu estilo, enfim. E aí, o Felipe Mello usou o Farido e ficou falando no Farido. Em três dias, já estávamos sendo repercutidos no Cazé, grande Cazé, reverência, Cazé, reverência, reverência, reverência. Em três dias, uma audiência fantástica. Em três dias, as redes sociais pulsando. E isso tudo graças a vocês. Então, eu sou muito grato, como tenho certeza, que todos os integrantes dos Donos da Bola estão felizes. Não tem como não estar feliz. Esse programa é um case. Eu repito, esse é um programa que é um fenômeno. E que legal a gente ver a repercussão que a gente está vendo. E é claro que, como tudo, quando se trata de Rio Grande do Sul, tem a questão grenal. Se procura sempre o equilíbrio. Mas, como diria o gênio Lauro Quadros, ou como diz o gênio Lauro Quadros, nós temos a gangorra. Ora, um está em cima, ora, outro está embaixo. Obviamente que a eliminação do coirmão na Libertadores fez a gangorra baixar e o Grêmio, que hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, subir. Assim, desde que eu me conheço por gente, desde que existe futebol aqui, quando o Grêmio foi fundado em 1903, e nós tivemos, em 1909, o primeiro clássico grenal, as coisas são assim. Ora, um está lá em cima, ora, outro está embaixo. Dificilmente há o equilíbrio. E interessante que a gente começou a semana com equilíbrio. O coirmão bem na Libertadores e o Grêmio bem no Brasileiro. Como é que estamos terminando a semana? Com o coirmão desesperado, lutando para não cair, para não ser rebaixado, que agora é a disputa do coirmão, é não cair. E o Grêmio brigando lá em cima, e matematicamente, é muito difícil, mas matematicamente ainda é com chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas vamos deixar por uma vaga direta a Libertadores da América. Pessoal, amo vocês. Os donos da bola reverenciam vocês, reverenciam vocês. Muito obrigado. Esse programa é fenômeno. E vocês são espetaculares. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia. O que é? O que é? Obrigado.